DJ SD Eu, sem nem entender como foi que eu Me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Se eu te pedir pra ficar promete que não vá embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora de Você se entregar pra mim Desce só mais um pouquinho Louca, linda se vem de lala Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acabar com a postura do pai Pai Mão louca, linda se vem de lala Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acabar com a postura do pai Pai, se eu te pedir pra ficar promete que não vá embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora de Você se entregar pra mim Desce, desce, desce só mais um pouquinho Pai, se eu te pedir pra ficar promete que não vá embora Louca, linda se vem de lala Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acabar com a postura do pai 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 Mão louca, linda se vem de lala Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acabar com a postura do pai Pai Contabilizo o lucro que a minha firma fez no dia E hoje tem bala e muita putaria Balança d'água pras bandida que pedem Jack de maçã, explana que tá com o chefe agora Olha, fato que me nota porque eu tô com nota Membro da quadrilha que essas partes gostam